Na pista número 7 nadará o Clube Náutico Académico de Coimbra, equipa composta por Leonor Faria, Leonor Mano, Marta Aguilar e Maria Neto Ferreira. Na pista 6, equipa do Fluvial Portuense com Isabel Pego, Ana Carolina Neves, Matilde Carvalho e Uxê Costa. Na pista número 5, equipa do Sporting com Rita Frischnette, Carolina Viana, Maria Moura e Ana Falmina. Na pista número 4, equipa do Benfica, Catarina Franco, Diana Duranes, Marília Leonor Coelho e Emma Conceição. Na pista número 3, equipa do Sporting Clube Braga, Margarida Pinto, Carolina Peixoto, Maria Gomes Neves e Tamilo Olubo. Na pista 2, equipa do Futebol Clube do Porto, Angélica André, Maria Castro, Leonor Soares e Leonor Pinto. E na pista número 1, equipa da Gafanha da Encarnação com Ana Filipe Veiga, Joana Ramos, Vanessa Oliveira e Sara Pimentel. São a equipa do Benfica, da pista número 4, elas que em piscina curta são as recordistas nacionais absolutas. Aqui apenas a troca da Letícia André pela Maria Leonor Coelho. O Sporting também com um quarteto muito forte. A começar com a sua melhor nadadora, a Rita Frischnette, a sua melhor, a parte da Ana Fomina, mas começa a Rita Frischnette. Vamos ver então se a Catarina Franco agora à tarde consegue chegar ao mínimo para os Campeonatos da Europa de Júniores. Juntar-se aos seus colegas de equipa, Rafael Mimoso e Tomás Januário e também o nadador da Natação da Maia, Gonçalo Azevedo. Manhã nadou então em 2,590. Tempo para os Campeonatos da Europa de Júniores, 2,490. Abre na frente o Sporting com Rita Frischnette. Vire para a frente da nadadora do Sporting na pista número 5. O Sporting e Benfica já distanciadas na frente quando vão passar aos primeiros 100 metros. 1,079 para, aliás 1,061 para Rita Frischnette, 1,079 para a Catarina Franco. Está mais rápida agora a Catarina Franco e a ultrapassar neste momento a Rita Frischnette. Boa referência para a nadadora júnior do Benfica ir ali lado a lado com a experiente nadadora do Sporting. Há o ataque dos 2,490 que lhe darão acesso aos Campeonatos da Europa de Júniores. E vem Catarina Franco no encalço dos 2,490 a abrir esta feta benfiquista. Já está claramente à frente da Rita Frischnette. Vamos ver o tempo. A entrada dos últimos 5 metros agora 2,3. E está a 2,393 mínimos para os Campeonatos da Europa de Júniores. 2,393 para Catarina Franco. 2,588 para Rita Frischnette. A nadar 2 segundos melhor do que fez esta manhã. Excelente Catarina Franco. Nada agora pela gafanha da encarnação. Joana Ramos, pelo Porto, Maria Castro, pelo Braga, Carolina Peixoto, pelo Benfica, Diana Duranes, pelo Sporting, Carolina Viana, pelo fluvial portuense, Ana Neves, pelo Náutico Académico, Lino Ormano. E agora a questão é saber se o Benfica vai ao recorde nacional absoluto, 8,22,93. Para já abriu muito bem, 2,393 para a Catarina Franco. O Benfica que nada agora com uma ex-recordista nacional dos 200 metros livres. Já são 3,5 segundos de vantagem do Benfica sobre o Sporting. Agora é o Benfica contra o Cronómetro. E vem Diana Duranes nos últimos 50 metros do seu percurso. Segundo percurso desta stafeta, ela vai entregar para Marilinor Coelho. Vai fechar a stafeta a Emma Conceição, que ainda há pouco tem a reação nos 50 metros livres, onde foi 2ª classificada. Mostrar-se aí a forma, pelo menos para 50 metros, vamos ver como está aos 200. Mas aí vem Diana Duranes, vai entregar em 4,7,60, a nadar também na casa dos 2,3. E portanto, perfeitamente em ritmo para chegarem aos 8,22,93 do recorde nacional absoluto. Não podem bater o recorde nacional sénior porque estão a nadar com uma nadadora júnior. Sporting no 2º lugar, Braga no 3º lugar, Porto no 4º lugar. Nada agora pela gafanha da encarnação Vanessa Oliveira, pelo Porto Leonor Soares, pelo Braga Maria Gomes Neves, pelo Benfica Marilinor Coelho, pelo Sporting Maria Moura, pelo fluvial portuense Matilde Carvalho e pelo Clube Náutico Académico Coimbra Marta Aguilar. Este terceiro percurso vai ser crucial para o Benfica. Para já fazer médias 2,3, as duas primeiras nadadoras. Vai ser mais difícil para a Marilinor Coelho nadar em 2,3, mas também não precisa. Mas o Benfica vai, de facto, em ritmo para pulverizar este recorde nacional, 8,22,93. Se a Marilinor Coelho chegar com 6,18, vai ser perfeitamente à vontade para a Emma Conceição chegar a estes 8,22,93. Agora 2 minutos no seu percurso. Marilinor Coelho está a entregar em 6,13,79. Dá para a Emma Conceição fazer 2,9. Emma Conceição é uma nadadora que vale ao seu melhor 2,1. E atenção mesmo ao Sporting, pode chegar ao recorde nacional sénior, 8,25,04. Podemos ter aqui, então, a queda de dois recordes nacionais. Benfica vai, claramente, com margem para estes 8,22,93. Vai tirar 5 ou 6 segundos a este tempo, vamos ver. Tudo depende agora da Emma Conceição. Vai virar agora aos 100 metros do seu percurso, a nadar em 1,0,0. Passagem 1,0,0 aos primeiros 100 metros, 7,14,43, tempo de passagem para o Benfica, 7,20,22. Nada agora com Ana Fómina, o Sporting. Gavanha da encarnação com Sara Pimentel, o Porto com Leonor Pinto, o Braga com Tamilo Olupe. Benfica com Emma Conceição, o Sporting, como já referi, com Ana Fómina. Filo Vial Português com o Xê Costa. Náutico Académico, Maria Ferreira. A Emma Conceição pode nadar agora em 36 segundos nestes últimos 50 metros. O Sporting, a Ana Fómina tem que nadar melhor do que 33 segundos agora nestes últimos 50 metros para chegar ao recorde nacional sénior. Aí vai o Benfica, bem abaixo dos 8,20. 8,18,33, novo recorde nacional absoluto para o Benfica. E vem agora o Sporting, 8,25,15, a ficar a 9 centésimos apenas do recorde nacional sénior. Mas novo recorde nacional absoluto para o Benfica com Catarina Franco, Diana Durejo, Marília Norcoelho e Emma Conceição. 8,18,33. Segundo lugar então para o Sporting, 8,25,15. Terceiro lugar para o Braga com 8,43,54. O Sporting então a ficar a 9 centésimos do recorde nacional sénior, que se mantém assim na posse do Separalgésia e dá fundo. Foi estabelecido aqui nesta mesma piscina em 2018. Esta tarde já só nos falta esta feta masculina 4 por 200 metros livres. Nesta esta feta o Benfica vai abrir com o Tomás Januário, ele que há pouco de manhã ficou próximo dos mínimos para os campeonatos da Europa de júniores.